Música Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Eu lembro que hoje, mais uma vez, o programa mais curto Apenas um convidado Na semana que vem volta tudo ao normal depois das Olimpíadas E já já eu converso com o deputado federal Werlis Roche, do PSDB O deputado vem aqui nos falar de alguns assuntos Mas principalmente de segurança pública O deputado é especialista, é major da Polícia Militar E sabe, vai nos dizer aqui um diagnóstico sobre essa situação Também vai falar o que está propondo enquanto parlamentar federal Para solucionar esse problema aqui do Acre Daqui a pouco eu converso com ele Antes, deixa eu falar aqui da COPSERG É uma cooperativa de trabalhadores Que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados Prestando um grande serviço à sociedade Trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos Juntos somos mais fortes Eu morava de alugado e conheci a COPSERG Minha irmã me indicou E hoje estou lá trabalhando E agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa Bati em várias portas Ninguém queria me dar oportunidade A COPSERG me deu oportunidade E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família Através da COPSERG Significa muito para mim que moro na zona rural Ela entrou no momento certo, foi com o interesse de 18 anos E consegui um emprego na COPSERG Ela abriu as portas para mim e hoje estou empregada Em certo momento da minha vida conheci a droga e a bebida Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família Quando a COPSERG me deu a oportunidade Cooperativa COPSERG Lugar de gente feliz É a COPSERG, é um lugar onde todos têm a oportunidade de crescer Realizar sonhos COPSERG há 16 anos Onde o cooperado vale ouro Agora eu convido o deputado federal Werlis Rocha Por favor, deputado, pode vir para cá Boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo bem Então, deputado É um assunto que todo mundo discute hoje no Acre É a questão da segurança pública Nós tivemos aí esses dias Essas ondas de violência Ataques criminosos Que deixaram a população assustada O senhor como oficial da PM Major Apesar de que está exercendo um cargo federal Como deputado Mas o senhor conhece do assunto É graduado na área de segurança pública Enfim, qual o diagnóstico que o senhor faz dessa situação? Angelo, essa situação Ela... Primeiro, segurança pública é um problema no Brasil inteiro Mas em alguns estados o problema se agravou Por conta da inoperância Da incompetência dos gestores da segurança pública Aqui no Acre é um exemplo desse agravamento O crime organizado ele age livremente nos presídios do Acre E fora dos presídios Isso nas barbas do governo Nas barbas do secretário de segurança Do presidente do IAPEN Dos gestores da segurança como um todo Mas veja Isso foi divulgado amplamente pela imprensa A atuação desses grupos criminosos Bond dos 13, Comando Vermelho, PCC E eles durante muito tempo Recrutaram pessoas dentro dos presídios O cidadão é preso, por exemplo, por roubar uma galinha E lá no presídio Ou ele se filia a uma facção criminosa Ou então ele não tem a integridade garantida Porque a facção garante a proteção dele dentro do sistema O que aconteceu? Durante muito tempo eles recrutaram pessoas Dentro do presídio A facção garante a segurança E fora essa pessoa tem que cumprir Algumas missões para o crime organizado Não sei se o senhor concorda É que dentro do presídio Está mais seguro e mais fácil Para as organizações criminosas Do que aqui fora E parece que eles querem ficar lá onde estão É, não, eu não digo que eles querem ficar num presídio Mas é dentro do presídio Que eles se organizam E foi dentro do presídio Que essa onda de violência Que hoje abala o nosso estado Que não é só Rio Branco Ela começou Não, com essa atuação livre Das facções criminosas E o pior Com o estado sempre tentando encobrir E pior ainda É, se você olhar O estado tem Ao invés de Tentar investigar De tentar prevenir O estado tem agido A reboque do crime Tocaram fogo em determinado local Aí se manda alguém para lá Para investigar Queimou-se Ônibus em Senador Gamar Vai lá tentar Então o estado está agindo sempre Na reação Nunca na prevenção Porque quando a gente analisa As fiscalizações que acontecem nos presídios Tem lá um pente fino E aí trazem Centenas de celulares Quer dizer, como é que se explica Dentro de um presídio Uma quantidade dessa de telefone É o que eu disse no início O que explica isso É a omissão E a incompetência Nós temos um secretário de segurança pública Que hoje se diz ameaçado Ora, se o secretário está ameaçado Imagine o cidadão Imagine aquela pessoa Que mora na periferia Que tem o seu comércio Aquela pessoa que recebe o seu salário Suado E tem seus bens roubados Que é vítima de assalto De roubo De estupro De violência De toda a ordem Se o próprio secretário Vai à imprensa Se dizer ameaçado Imagine o cidadão comum Agora Rogério É importante que se diga Algumas autoridades Não vivem esse mesmo problema O governador do estado Por exemplo Tem em torno de 100 policiais Para a guarda pessoal dele Mas para esse deputado Nos últimos dias Algumas autoridades Estão sim vivendo esse problema A gente tem aí Recente O presidente da OAB Sofreu um assalto Dentro de casa Foi bom você tocar nesse assunto Olha O estado ele tem sido Muito eficiente Quando se trata De resolver problemas Que envolvem autoridades Nós tivemos o caso Envolvendo o ex-secretário O Manchine E o presidente da OAB E em menos de 24 horas Esse caso foi resolvido Isso para mim Para a população Isso Deveria ser uma coisa muito boa A polícia dá uma resposta Em 24 horas Mas você viu o comandante da PM Você viu o secretário de segurança Indo às ruas Para resolver esses problemas Bom seria também Que essas mesmas autoridades Fossem resolver o problema De todo o Acre Mas eu queria só Para finalizar esse assunto Para o criminoso Isso tem uma mensagem Qual é a mensagem? Olha Não mexa com autoridades Não mexa com pessoas influentes Porque senão o Estado Porque senão o Estado resolve Esse problema em 24 horas Agora O cidadão comum Aquele que paga os seus impostos Aquele que é constantemente Vítima de violência É se o Estado O Estado pouco se importa Deputado O que o senhor propõe Como conhecedor do assunto Como parlamentar federal Para que o Acre Tome um rumo Na solução desse problema Olha Primeiro nós temos que ter Um secretário Que atue De forma firme De forma contundente Não dessa forma Reagindo a ação do crime Mas sim prevenindo A ação do crime Nós não temos hoje Um trabalho investigativo E se tem Começou agora Para saber Como se articularam E como estão Os trabalhos Das organizações criminosas O Estado do Acre Dessas facções Que estão ainda agindo Livremente E depois Identificando essas lideranças Você tem que transferir Essas lideranças E isolar essas lideranças Tem o RDD Nós temos aí Os presídios federais Que podem receber essas pessoas E até agora Nós não vimos isso Por parte da Secretaria De Segurança Pública E do Sistema de Segurança Pública Do Acre Há sim uma forma De tentar Intimidar as pessoas Até tentando Convencer Que as pessoas Que divulgam os fatos Que acontecem No nosso Estado São responsáveis Em parte pelos fatos Porque dizem Que estão exaltando Os bandidos Não, nós estamos mostrando A realidade É, mas De algumas partes Tem exagero, deputado O senhor não concorda Por exemplo Qual a necessidade Da pessoa replicar Compartilhar Divulgar Afirmações De supostas facções Que não se sabe Nem se é verídico Ou se é alguém Que foi lá E finge ser membro De uma facção dessa Essas suposições Eu até entendo A sua preocupação Com a divulgação De uma notícia Que em tese Não teria Um fundo de verdade Mas o que nós estamos Vivenciando Não é o caos Em Senador Galmar Foram seis ônibus Em Cruzeiro do Sul Há suspeitos Que a escola Que foi incendiada Foi por ação Do crime organizado Em todos os municípios Nós estamos Recebendo informações De ações Não é ameaças São ações Do crime organizado E que o Estado Não tem sido competente Para evitar Deputado O senhor propôs Junto com o deputado estadual Luiz Gonzaga Que é do seu partido Realização de audiências públicas Por parte da Câmara Federal E da Assembleia Legislativa Para discutir esse assunto Tem um ditado popular Que eu acho que o senhor já ouviu Que quando as autoridades Não querem resolver um problema Faz uma reunião Ou uma audiência pública Claro que há um exagero Nessa afirmação Mas não seria a hora De ações mais práticas? Veja A Câmara Federal Tem buscado resolver Ou tem buscado colaborar Com a segurança pública Nós temos hoje Na Comissão de Segurança Pública Comissão que eu faço parte Que deve vir ao ar Aqui na próxima semana Vários profissionais Da área de segurança Hoje a comissão não vê mais Não tem mais aquela ótica Que o criminoso É um pobre coitado Não O pobre coitado É quem é vítima do criminoso E nós temos lutado Para endurecer as leis Mas não é só isso O Estado tem que fazer a parte dele A polícia militar A polícia civil Os agentes penitenciários Do Estado do Acre Não tem as condições Para trabalhar Só para lhe dar um exemplo Simples aqui Nós não temos equipamentos Não letais Na polícia militar Em várias unidades Os colegas estão vencidos Sequer papel higiênico Rogério Nós temos nos quartéis Então Os policiais Eles precisam ter Nós temos uma das melhores Polícias do Brasil Mas esses policiais Eles precisam de condições Para trabalhar Não é simplesmente Com a boa vontade Boa vontade é muito importante Mas não é só a boa vontade Eles tem que ter mecanismos Tem que ter instrumentos Para que eles possam Defender a sociedade Que nós observamos Há poucos dias agora Um colega nosso Que foi vítima Da violência Defendendo a sociedade E acabou tombando Para a gente encerrar Deputado Falar um pouco De suas ações parlamentares Como legislador Como deputado Que também Tem condições De liberar emendas Para o município Como é que está Essa parte do seu mandato Olha nós Graças a Deus Nós somos o parlamentar Dos deputados federais Que mais liberou emendas Para cá Para o nosso estado E algumas delas Eu acho que são importantes A gente tocar aqui Por exemplo Os dois milhões Que foram liberados Estão na conta do estado Para a implementação Do colégio militar Aqui em Rio Branco Acho que isso é importante Você investir em educação E nós estamos buscando isso E uma outra emenda Que eu quero destacar aqui Eu fui talvez O maior crítico Do hospital do câncer Do estado do Acre Porque fui várias vezes Porque vi as condições Das pessoas Dos pacientes Mas consegui Uma emenda De um milhão de reais Para que nós pudéssemos equipar O hospital do câncer Para dar um atendimento melhor Para as pessoas Que procuram aquela unidade de saúde Então essas duas emendas Eu queria destacar Mas nós temos emenda Também nos municípios Nós temos emenda Também em alguns outros Órgãos do estado Mas eu queria destacar Essas duas Porque eu entendo que São duas emendas Que vão ter um efeito Muito positivo A primeira na área de educação A outra na área de saúde E as eleições deputado Começando esse processo aí O seu partido Manteve a posição Que o senhor defendeu De lançar a candidatura Indicou o vice De um dos candidatos Foi muito criticado por isso Enfim Como é que o senhor recebeu O desfecho disso tudo Ô Rogério O PMDB É um partido que eu respeito Um partido que eu tenho Grande admiração Mas o PMDB Já teve a oportunidade De governar Rio Branco Com o prefeito Paulo e Sérgio E com o prefeito Flaviano Melo Que passou pouco tempo Mas foi prefeito de Rio Branco O PT está administrando Rio Branco Então nós já conhecemos A administração do PT E do PMDB Mas chegou a hora De dar uma chance Para algo novo Mas novo de fato E de direito Não simplesmente Mudar a cor Ou não assumir O vermelho Ou tentar Sei lá Eu acho que Nessa eleição A população Quer algo novo E aí nós estamos Com a chapa De duas pessoas O Raimundo É alguém da periferia Alguém que conhece Toda a cidade de Rio Branco E o Luvice O Francineu Alguém também Na periferia Vem da baixada Mas são duas pessoas Que tem curso Tem formação superior Que tem um trabalho Já realizado Cada um na sua área Ou um engenheiro florestal Ou outro tecnólogo Eu acho que nós vamos Apresentar E vender para a sociedade Vender para a população De Rio Branco O que tem de novo Nessa eleição Que é essa candidatura Do PR e do PSDB Comecei aqui com O deputado federal Werles Rocha Do PSDB Obrigado deputado Eu que agradeço E assim a gente Encerra o Gazeta Entrevista de hoje No oferecimento De Verágua Que é nosso parceiro aqui Água mineral Produzida no Acre Com padrão de qualidade Para você Uma ótima noite Um forte abraço Até semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto